Entre ruas e becos, barracos, periferia Madrugada é sombria, mas é vários que se arrisca Dark West, tem de tudo, não é só pedra que destrói Hoje o meu melhor conselho é nunca use cocaína Me oferecer o revólver, me chamaram pras fita Mas eu prefiro mesmo é usar mais poesia Mas nem todos tem essa mente, pega as peças Aí sai da reta, mas o que atrás do ouro vai pra pista Eu acho a ironia de alguns caras reclamar do pai ausente Cresce, arruma, filha e faz a mesma feita E de peão pela quebrada, se vê várias cenas Que não era pra ser comum no dia a dia Era pai de família, hoje em dia se encontra se humilhando Atrás de pedra numa beca O menor traficante que não soube usar a média Hoje tá com a vida em risco, o Ramilo entrou na dívida Bem-vindo a Dark West, onde uma escolha errada pode mudar sua vida Ésss, ésss, ésss